Agora você vai sair desse trânsito infernal aí de São Paulo, pegando muito ônibus, metrô, é uma loucura, né? Pode ter uma moto junto com o Motocenter Everest, com várias facilidades, parcela lá embaixo, né Marçal? Exatamente, toda a linha 2014, pronta entrega, você tá pra pegar o dinheiro do seu 13º, investe em alguma coisa que vai te dar prazer, liberdade de condução. É verdade, é verdade, 13º entrando vai ficar com uma moleza, dá pra você dar uma entrada e tem motos até que dá até pra comprar a vista, dependendo do valor do preço. Também, vem pra cá, eu tenho o melhor preço à vista, tenho taxas da Caixa Econômica Federal, que parte de 0,75, vem escolher um plano ideal pra você. E ainda tá rolando a promoção, tô de onda, tô patrão, você pode concorrer a uma casa e uma moto, é isso mesmo, né? Exatamente, casa e moto, você ainda concorre a esses prêmios. Gente, várias motos, em cima da sua necessidade, explica certinho pro consultor de venda, que ele vai ver o que você precisa e quanto você pode pagar. O nome disso é melhor custo-benefício. A Avenida Guarulhos, número? 2067, telefone é 2414-3500, tô próximo ao Shopping Nacional de Guarulhos. Motocenter Everest esperando, tá vendo essa moto aqui? Gostou? Pode ser sua, só vem pra cá.